E o governo e as lideranças da oposição estão se movimentando para estabelecer uma estratégia sobre quais pessoas serão convocadas para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro. Anderson Torres, militares do GSI e Gonçalves Dias são pessoas que estão no radar da CPMI. Entre as mais detalhes a respeito, é o repórter Matheus Scavazzini ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite para você, Gustavo, Renata, boa noite a todos. Apesar desses nomes ainda estarem sendo discutidos pelos integrantes da CPMI, esses realmente são os principais alvos aí dos parlamentares. Anderson Torres, suspeito de omissão nos atos de 8 de janeiro, deve ser a primeira pessoa sugerida pela comissão para ser ouvida. Ele já foi convidado a depor na CPI que corre aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas ainda não foi ouvido porque a defesa alega que ele não está bem de saúde, em boas condições, para prestar esse depoimento. Militares do Gabinete de Segurança Institucional, que aparecem nas imagens no momento dos ataques ao Palácio do Planalto, também estão cotados para serem ouvidos pelos parlamentares. Aliados do governo pretendem também ouvir pessoas investigadas pelo Supremo Tribunal Federal por ligação no financiamento e também na participação dos atos. Até por isso, deve ser solicitado ao ministro Alexandre de Moraes que compartilhe informações do inquérito para que eles possam chamar essas pessoas para serem ouvidas. Já a oposição quer apontar a responsabilidade, então, do presidente Lula pela omissão, a suposta omissão, em relação aos anúncios dos ataques à sede dos três poderes aí, alguns dias antes. Eles alegam que o presidente saberia, teria conhecimento, alguns dias aí, antes desses ataques, e por isso essa é a estratégia da oposição. O ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, que estava em Brasília e aparece nas imagens no momento dos ataques, deve ser um dos ouvidos pelo lado da oposição. Além disso, o Ricardo Capelli, número dois do Ministério da Justiça e atual ministro interino do GSI, também deve ser convocado. Na última terça-feira, ele foi convocado a depor na Comissão de Segurança Pública, na Câmara dos Deputados, o que significa que, como ele foi convocado, ele é obrigado a comparecer na reunião. Renata, Gustavo. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite.